E aí, galerinha, quem fala aqui é o Kotoru Hitokiri, para mais um jogo desconhecido. Eles vão pelo PC, tá, galerinha? Vou tirar tudo aqui. Se necessário, barro de moroia. Se necessário. Se necessário. Ok. Áudio. Beleza. Vou deixar mais informações desse jogo na descrição, tá? Para quem quiser saber da empresa desenvolvedora, vamos direto para a jogatina. E, galerinha, tem uma... Parece que o Darkside, meu, parece que o meu sal ficou corrompido. Aí, eu vou ter que rejugar novamente, galerinha. Então, nós vamos direto para a parte do Guardião da Arena. Então, vai atrasar um pouquinho aí. Tchau. 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 Tchau! Ok, nova missão, a cerimônia. Ele vai correr. Tô vendo a manete, tá, galerinha? Ok. É o meu primeiro contato com o jogo, tá, galerinha? Então, tô começando junto com vocês aqui. Vamos ver o que mais que ele faz. Corre. Derrapa. O que é isso? Chuta. Ah, legal. Pula. Pular que é bom. Ah, pula. Será que nada? Ah, nada. Aí é bom. Mas nada devagar, né? Tem alguma coisa aqui. Tá, bolsa. Objetivos. Equipamento. Ah. Rosário. Criações. Será que é mundo aberto? Ah! Potipiré! Potipiré! Ok! dá pra quebrar isso não dá pra chutar ganhei hein é aqui mesmo é aqui bom enfim galera como eu tava falando antes como meu salve corrompeu no dark side vamos ter vídeo de dark side agora é só segunda tá eu acredito que até segunda eu devo ter chegado mais ou menos na parte quando eu parei porque eu cheguei a gravar a parte certinha só que deu problema na gravação não foi nenhum jogo foi mais só que a gravação aí o salve corrompeu aí eu aí eu parei lá no guardião guardião não perdão é depois não nós estávamos no loja do orcos né é aí galerinha o que acontece aí eu tô na parte do é do campeão o loja dos outros a mim tem uma reunião com o loja dos ossos vou ter que enfrentar um campeão deles para poder para poder ter encontro com o loja dos ossos bom não foi muita coisa é o máximo que eu fiz lá foi só subir o barco mesmo comprei umas habilidades não fiz muita coisa não tá aí depois eu trago a a parte a parte que estiver faltando para vocês verem aí nós vamos direto para a parte do campeão é e aí e aí e aí ok vamos focar nesse jogo agora aqui beleza nós pegamos a cerimônia precisa de ter corda de casca para o recurso de corda de casca e aí 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 É, se tem interação lá embaixo é porque dá para a gente ir. Tô achando que é mundo aberto, hein, galerinha. Tá com cara, hein. Só pedir para a gente buscar madeira. Vamos lá, vai quebrar. Opa. Só que... Dá para fazer alguma coisa? Não, soltar. Não. Ah, criar. Ah, ok. Queria ter falado, né, jogo. Queria ter falado, você tem que ir para o pé? Não tem um assa de trabalho, mas tem que ir para o piscino. Ok Vamos lá! Não dá um, Hugh! Ngo ra, eu pôo banhca! Ah, eu vou embora! Bom, quem quiser parar para ler com calma, para o vídeo, tá? E... é isso aí. Bom, tá fluindo bem. Parece bem promissor, né? Ok. Hum... aí sim... é meio óbvio, né? É... a gente olhar, olhar o cenário e explorar. Ok? Não tem tanto segredo nesse vídeo. Calmei. Isso aí, né? É isso aí, né? Ah, óbvio. É isso aí, né? mas não se lembra o que eu faço. Ok. Ah, encontrei-se a sermão na engenhoca estranha. Engenhoca. Ah. Ah, cadê o... Ah, ele está lá em baixo, então a gente vai descer, né? Ah, não, aqui voltou. Você está pulando por ali? Está na rua, está cortando o caminho, vamos ver. Se não morreu, acho que está bom. É, o jogo não aceita. Mas, cadê o caminho para então, para descer? Não tem uma ponte. Não morreu? Ah, não morreu. Oh, milagre. Olha o jogo. Isso é sistemático. Não aceita mesmo, hein? Força. Não, aqui não vai voltar para esse lugar aqui. Como é que eu vou descer lá em baixo, hein? Ah, tem um caminho escondidinho aqui. Não era. Talvez ele ser parado, né? Ativei, né? Tem um caminho escondidinho aqui. Tá, estilingue. Ok. Uma afingada? Uma coisa aqui? Não. Não. Deixa eu desolhar. Vai ser assim que a gente vê. Impressão. Minha roupa mudou. De cor. Impressão. Forrest a dificuldade. Descânt O que eu estou fazendo é mais de meia hora. O que eu estou fazendo é mais de meia hora. O que eu estou fazendo é mais de meia hora. O que eu estou fazendo é mais de meia hora. O que eu estou fazendo é mais de meia hora. O que eu estou fazendo é mais de meia hora. O que eu estou fazendo é mais de meia hora. O que eu estou fazendo é mais de meia hora. O que eu estou fazendo é mais de meia hora. O que eu estou fazendo é mais de meia hora. O que eu estou fazendo é mais de meia hora. O que eu estou fazendo é mais de meia hora. O que eu estou fazendo é mais de meia hora. O que eu estou fazendo é mais de meia hora. O que eu estou fazendo é mais de meia hora. O que eu estou fazendo é mais de meia hora. O que eu estou fazendo é mais de meia hora. O que eu estou fazendo é mais de meia hora. O que eu estou fazendo é mais de meia hora. O que eu estou fazendo é mais de meia hora. O que eu estou fazendo é mais de meia hora. O que eu estou fazendo é mais de meia hora. O que eu estou fazendo é mais de meia hora. O que eu estou fazendo é mais de meia hora. O que eu estou fazendo é mais de meia hora. O que eu estou fazendo é mais de meia hora. O que eu estou fazendo é mais de meia hora. O que eu estou fazendo é mais de meia hora. Ah, é um pique-beer no papo aqui, Patnicka! Tá legal! Ah. A vizinho aqui! A vizinho aqui! Ida! A vizinho aqui! Ah, amã, amã! Ah, amã! Oh, bizinho aqui, isa! Tome aqui no ar! Ah, bila! Inca, veja! . 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 A impressão minha, deixa ver se tem impressão minha. Ubisoft, Microsoft não, perdão, Microsoft, vamos dar um jeito né, mas o que deixe seu jogo aí tá, arregaçando com o desempenho dos jogos, nossa tá, é só atualizar, aí os jogos ficam carniças, tá travando, dando uma lagada, complicado hein, lá vem o Windows 11 também, sei não hein. E aí A CIDADE NO BRASIL Por que? Deixa eu ver se eu tenho isso no menu pra craftar. Criação. Criação. Vai ser cenoura, né? Mas, às vezes... Deixa eu ver aqui. Criação. 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 Tem que soltar E aí, agora Provavelmente deve usar o skin Nossa, sério? Mano, que carniça Ué, o trono explodiu com A espadada Com a pedra Com a pedra É legal, né? É muito legal isso Ué, mas cadê o barril? O barril vai chegar Tá me tirando, hein? Que dá erro Tá, como é que eu seleciono aqui? Ah, beleza Ah, tá me tirando Ah, tá me tirando Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Estiletada dá. Ah, está na defesa, né? Não, eu quero é nisso aqui. Olha lá, ele está curando. Ah, qual é, bicho? Carnice. Deixa eu, eu e ele. Deixa eu, eu e ele sozinho. Ah. Ah, ele fica segurando. Ah, qual é? Está só juntando? Não, aí não, aí é frio. Mais de um. não dá não. Espadinha de madeira aí, não dá nem cósseca não. Olha o bicho! Carnice! Fora a carnice! Fora a carnice! Fora a carnice! Tem um sentado ali, deve ser o líder deles, né? Fora a carnice! 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 Madeira, madeira, trigo comum, pedra, pedra não, pedra de ferro. Se não dá para pegar, com certeza deve ter alguma coisa para fazer. Ok, tem um negócio ali, ok, tá bom? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não Isso eu já fiz, né? Acabei de fazer ali. Ah, isso aí. Acabei de... As situações e afinidades. É isso aí que eu tinha falado. Acabei de fazer. Deixa eu pular ali. Dá lucro. Hum, tá aí agora. É, tem uma coisa ali no canto, mas... Como é que eu pego? Opa! Ah, tá lá embaixo. Como é que eu pego aqui da linha agora, hein? Bom, aqui não tem nada. Costuma ter, né, galerinha? Essa cachoeira é assim. Hum. Da. Vamos conferir aqui? Beleza. Tá, vamos? Criação? Posso criar duas coisas? Cadeira. Capim da manhã. Mas tem muita coisa, hein? Ah! Ok. Ah, esse já fica selecionado. Beleza. E aí? Não. Não tem nada. Vila chica. Espada de madeira ali não tá louco não, hein? É de madeira? É de madeira mesmo. Uai, que estranho! Ok. 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 E aí? Hummm. 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 Ok, eu prefiro ser neutro do que... Tem um outro templo lá em cima, tem um outro templo lá em cima. Tem um outro templo lá em cima, tem um outro templo lá em cima. E eu estou achando que deve ter montaria em. A gila seca. Um momento. 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 Ah, não tem recurso, não? Ah, não tem recurso, não tem recurso. Tchau. Ok. Espera, eu tenho que conseguir esse tanto de coisa. Legal. É, escarpinho da manhã. Ok. Stopping. Beleza. Beleza. Estou só na pancha. Ok. O disco. Beleza. Está em branco, está em branco. E aquele ali é o que? Laranjado? O que é aquele? Parece ser vermelho. Deve ser raposa, alguma coisa. Comece antes. Estamos lá? Tchau. 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 Ah, exigente ainda? Tá bom, eu ainda tenho que se aliar, eu ainda Ok Equipamento E aí E aí O que é isso? Vamos lá. 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 Ele joga poderzinho. Tá especial, hein? Vamos lá. 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 Abertura Parece que ficou mais visível, né? Mais limpo Opa Opa A bolsa tá cheia Ah, com certeza deve dar pra... Ah tá Descubri só 3 raças aí, né? Então, beleza Opa Fiz objetivo Ah Tem secundárias também Passos dos unidos É isso que eu já fiz, não fiz não Espera aí A história da ilha Ué Tá O que é isso? uma pulseira, pedra de estilingue, tem estrelinha, então deve ter qualidade de aprimoramento também, não dá para traçar muita coisa, deixa eu ver, ae, cadê? 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 O que é isso, tá vendo aquele ali? Está vendo aquele ali? Já deve ser para alguma coisa, você deve interagir, né? De início, eu não estava dando nada para esse jogo, mas agora está interessante. O que é isso aqui? Pedra? Uma pedra? Ah. Ok. Ok. E aí E aí E aí E aí Tem uma coisa aqui Não quero nem Ok. Eu estou em cima dela. Descendo. Ah, você está chegando. Opa. Será que dá para quebrar? Hum, nem se mexe. Ah, são projetos para armadura. Não posso pegar? Não, eu tenho que pegar esse aqui. Se está aqui, porque tem algum objetivo. Espera aí. Volta. Ah, espera aí. Deixa eu comer essa carne. Ah, deixa eu comer essa carne. Ah, deixa eu comer essa carne. Tá. Isso. É isso. Ok. 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 Só isso? Ui, que estranho. só isso aqui eu tô de paz tá dois coração um coração madeira corda de pedra não posso criar não posso criar não posso criar tá beleza eu vou morrer se você colar isso aqui né ah meu sangramento boa tá tem um monstro ali tem um aí ali tá uns tapos ali não quer pegar não pega tá tá o 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 Beleza! o 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